Pessoal, nossa Little Drops dessa semana está lá em Juízes 3, versículos 1 e 2. Vamos ler comigo? O Senhor Deus deixou alguns povos na terra para pôr a prova os israelitas que não haviam tomado parte nas guerras de Canaã. Ele fez isso somente para ensinar todos os israelitas a guerrear, especialmente aqueles que nunca haviam estado numa batalha. Vocês percebem como Deus agiu com os israelitas? Ele simplesmente manteve povos hostis na terra de Canaã para ensinar aqueles que nunca haviam guerreado, porque haviam pessoas no povo que jamais haviam guerreado, que nunca haviam pegado numa arma. Vamos trazer isso para a nossa vida, pessoal. Olha só como que nós, sem nunca ter feito algo, sem nunca ter trabalhado com algo, vamos conseguir realizar aquela tarefa. Isso explica muita coisa, porque nós passamos lutas na nossa vida, no nosso dia a dia, e nós não entendemos, bulhufas, porque nós passamos por aquilo. Mas Senhor, por quê? Senhor, eu não aguento. Senhor, o que está acontecendo? Aprendizado. Porque o Senhor espera que nós cheguemos ao lugar que Ele especificou para a gente. Ele tem planos para a nossa vida. E eu já falei várias vezes aqui que o que interessa são os planos do Senhor para a nossa vida. E é isso que essa palavra está mostrando. O Senhor permitiu que povos hostis ficassem nos lugares, ficassem na terra de Canaã. Ele permitiu. Como Ele permite que nós tenhamos diversas lutas, diversos contratempos. Só que nós temos que entender o que são esses contratempos. Que esses contratempos servem para aprendizado. Que esses contratempos, eles servem para que nós venhamos aprender, para que nós venhamos subir um degrau, para que nós estejamos mais um degrau mais perto do local que o Senhor quer para nós. Do objetivo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque eu já falei milhões de vezes aqui. O que interessa são os planos do Senhor para a nossa vida. Não os nossos planos. E isso. E os povos que estão na terra, os povos que ficaram na terra, os problemas que nós passamos, servem para isso. Para nos ensinar como agir. Nos ensinar como sair da situação. Nos ensinar como passar pelas lutas. Então, olha, você está passando por essa luta? Ora, busca o Senhor. Procure entender o que Deus está te ensinando nessa luta. Porque alguma coisa Ele está te ensinando. Essa foi mais uma Little Drops. Se você gostou, thumbs up, dá um joinha aí embaixo. Isso é importante para a gente. Embaixo do título desse vídeo tem um botãozinho inscreva-se. Se inscreve no canal para você ficar por dentro dos novos vídeos. Até a semana que vem. Amo a vida de você.